Eu coordeno uma equipe de transplante capilar, fico responsável pelas vendas. Sou eu que lidero as vendas, eu que fecho o transplante capilar. A gente trabalha muito no Instagram, eu acho que, eu acho não, tenho certeza, que 70, 80% dos nossos clientes vêm do Instagram. Muito bom. Então a gente publica muito, a gente... Quantos clientes por mês vocês têm, que vêm do Instagram? Não, fechados, de cirurgias fechadas, 20 cirurgias por mês. 20 por mês, tá bom. É o mínimo, tá? A gente vai entre 20 e 30. 20 e 30, tá bom. Qual é o ticket médio? Entre 20 e 30 mil. Tá bom, ok, legal. Bom ticket médio, tá. A gente trabalha com transplante capilar, é uma técnica de transplante capilar sem cortes, sem cicatrizes, não é uma técnica tão nova assim, porém, no mercado, atualmente, as pessoas começaram a conhecer muito mais sobre esse tipo de cirurgia. Nós trabalhamos diretamente com estética, masculina principalmente. Então, eu coloquei aqui vários conteúdos que a gente pode estar trabalhando. Legal, me fala uns dois ou três aí. Conheço métodos exclusivos de transplante capilar que vem revolucionando o mercado da estética masculina. Legal, então vamos trabalhar um pouco em cima disso. Pensa o seguinte, como que você descobre quem é o público para o qual você vai colocar esse conteúdo aqui? Como que eu descubro o público? É. Grande parte do nosso público tem calvície, né? Ele tem calvície. Tem calvície. O cara que tem calvície, ele segue algum perfil? Como é que você descobre ele? Ele segue... É o que que ele falou? Olha, ele quase está me tornando um cliente. Mas ele é calvo ou ele tem o cabelo raspado? Você é calvo ou tem cabelo raspado? Os dois. Eu tenho aqui inúmeros clientes. Tá, tá bom. Então vamos lá. Esse cara que é calvo, ele está onde no Instagram? Ou onde ele está no Facebook? Ou onde ele está no blog? Ou onde ele está no Google? Onde ele está? O que que ele está digitando no Google? Ele está procurando melhorar a autoestima dele, né? De alguma forma. Mas ele está procurando alguma coisa relacionada à calvície? Ele está procurando... Tratamento capilar para calvície, como retardar a queda de cabelo, como evitar a calvície. Vocês fazem Google? Oi? Vocês fazem Google? Também. Tá, então você sabe as palavras-chave, né? Sim. Tá bom. Então faz o seguinte, se você faz Google, vou te ensinar um hack aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai atrair o cara para o Instagram, que é uma mídia de relacionamento também, pelo Google, que é uma mídia só de atração. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer um anúncio no Google, quando ele digitar a palavra-chave, e vai levar ele para uma página que você vai falar alguma coisa, qualquer coisa. O importante dessa página é um pixel do Facebook. Quando o paciente, quando o cliente coloca transplante capilar no Brasil, a nossa é a primeira a aparecer lá para ele. Beleza. Legal. Quantas buscas disso você tem por mês? Daniela, você tem uma exata? Em torno de 150. Como? Vamos ouvir. Em torno de 150. Busca mensal. 150 buscas mensais dessa palavra. Transplante capilar. No Brasil. Transplante capilar no Brasil. E transplante capilar? Também. Aparece. Aparece, mas aí tem muito mais buscas, né? Sim, tem, tem, tem. Tá, imagina o seguinte, você vai fazer Google levando ele para uma página e essa página tem um pixel. Essa página pode ser site ou Instagram? Não, essa página é sua que você vai instalar um pixel. Pode ser site? Sim, sim, pode ser. A gente tem. Pode ser uma página de vendas também. Pode ser um artigo, pode ser o blog. Entendeu? Porque o importante é você colocar aqui na página. Você pode colocar banner na página para você já pegar o lead, ebook. Só que, de qualquer maneira, você tem que ter um pixel aqui. O que é esse pixel? Para todo mundo entender. Esse pixel é um carimbo que você vai carimbar a mão desse cara. E sempre que ele estiver agora no Instagram, então ele está lá no feed dele do Instagram, não mais do Google, do Instagram. Esse carimbo vai ativar o anúncio. Isso chama-se remarketing. Então, existem alguns negócios que você consegue atrair muito mais facilmente o teu cliente através do Google. Mas você vai manter relacionamento com ele, ou fazer anúncios para ele, no Instagram ou no Facebook. Então, o que mais a gente trabalha é o Instagram. Oi? O que mais a gente trabalha é o Instagram. É no Instagram. É. Mas não é tão fácil você achar esse cara no Instagram. Não. Pois é. Você vai achar ele no Google. Porque aqui você tem muita busca. Calvície, trama de calvície, como evitar a perda de cabelo, etc. Tem muita busca. A gente tem muitos vídeos também no YouTube. Tudo bem. Pode ser também. Mas o vídeo tem que levar para algum lugar depois. Ou então você pode anunciar para ele em rede display para quem viu o vídeo. Mas o ideal é você pegar as buscas do Google. Search mesmo. Crada de cabelo. Como evitar a calvície. Toma de calvície. Remédio para calvície. Um monte. Um monte de buscas. Você vai anunciar para esse cara como evitar a calvície. Qual vai ser a headline do anúncio? Como evitar a calvície. Sim. Se a pessoa digita na busca como evitar a calvície, o que vai aparecer no anúncio? Como evitar a calvície. Sim. Se a pessoa digita sintomas da calvície, o que vai aparecer no anúncio? Sintomas da calvície. Sim. Se a pessoa digita queda de cabelo tem cura, o que você vai colocar no anúncio? Queda de cabelo tem cura. Tem cura, né? Interrogação. Entenderam? Sim. O anúncio. E aí, lá dentro do CTO tem o curso de Google Ads. Então, ali é todo um curso de Google Ads. Mas, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Algumas vezes, é difícil você achar o teu público no Instagram. Mas, o Instagram é uma mídia de relacionamento. Vamos voltar aqui. Isso aqui é mídia de atração. Google é atração. Instagram também. Face e YouTube. Só que o Instagram é uma mídia de relacionamento, de valorização. Só que, se você não consegue achar o teu cliente no Instagram, você pode achá-lo no Google e anunciar para esse cara no Instagram. Porque aí você traz esse cara para o Instagram. Como que você... Entenderam isso? Se você não acha no Instagram, você pode achar no Google. Só que aí você faz o quê? Você coloca um pixel. O que é esse pixel? É um carimbo na mão desse cara. Para todo mundo que bater nessa página que é sua, está lá dentro do seu site, da página de vendas, do blog, etc. Todo mundo que parar aqui, você vai carimbar. E esse cara vai andar com esse carimbo aqui. Quando ele for para o Instagram dele, ele entrou no Instagram. O carimbo ativa o teu anúncio. Então, você não vai anunciar para um público de homens entre 35 e 85. Não. Você vai anunciar só para quem tem o carimbo. Se o cara bater lá, o carimbo ativa o anúncio. E aí, sim, você consegue atingir no Instagram o teu público de maneira muito mais precisa, buscando ele a partir do Google. Porque ali é uma mídia de atração muito mais precisa para o teu business. Nossa dificuldade era justamente essa. Era o ponto chave. Era esse aí que você falou. Legal. Você vai achar esse cara no Google. E você vai trazer ele para o Instagram. Ótimo. Entendeu? Você que mexe com o Google. Entendeu? Então, com isso daí, você acha esse cara no Google, traz para uma página que tem um pixel do Facebook e faz o remarketing, que é o carimbo. Mostre esse anúncio só para quem tem o carimbo. E aí você joga o anúncio no Instagram. E aí, sim, você faz o teu funil. Porque você vai promover para quem tem o carimbo. Para quem veio do Google com aquela busca. Aí o funil vai embora. Entendeu? Então, qual o vídeo que você vai colocar aqui? Para um cara que veio do Google. Aliás, você pode até fazer mais, né? Você pode... Você pode fazer páginas diferentes e você vai fazer anúncios diferentes de acordo com a página. Sintomas da calvície é uma busca diferente de remédio para calvície. Sintomas de calvície é o cara que não sabe se ele é calvo ou não. Remédio para calvície é o cara que já está desesperado para resolver o problema. Verdade. São públicos diferentes que vão ter conteúdos diferentes aqui na atração. Sintoma para calvície é descubra se você está calvo ou não. Veja esse conteúdo. Aí o cara vai ver o conteúdo, os cinco sintomas para saber se você está calvo. Esse cara digitou sintomas de calvície lá no Google. Ele quer saber disso. Você levou ele para uma página, colocou um pixel e falou Em Instagram, para todo mundo que bateu nessa página aqui, apresente esse vídeo, que é sintoma da calvície. Se o cara digitou remédio para calvície, ele foi para uma outra página. Então agora você vai ter conteúdos, páginas diferentes, para cada conjunto de palavras-chave semelhantes. Por exemplo, remédio para calvície, tem remédio para calvície, como curar calvície com remédio. E aí você vai ter uma página, e o cara que bater naquela página, lá no Instagram, você vai fazer um vídeo que vai ser Por que não existe remédio para calvície? Ou então, existe remédio para calvície? E aí vai ter o videozinho. Tipos de calvície também. Tipos de calvície, mas aí o tipo de calvície não é para o cara do remédio. É para o cara dos sintomas, é para o cara do como curar calvície, é o cara mais aberto, assim, que são tipos de calvície. As dez celebridades que são calvas. Jeff Bezos, nem sei se ele é calvície, mas é isso aí. Então, esse vídeo aqui, ele vai ser diferente de acordo com a palavra-chave que a pessoa digitou no Google, porque você sabe o que ela digitou, porque ela bateu em uma página diferente. E aí você segue o funil. Entendeu isso? Então, seria vários vídeos, né? Vários vídeos com assuntos diferentes. Na verdade, você tem que ver as palavras-chave, e vão ser ali, vão ser quatro, cinco vídeos, na verdade, não tem tantas palavras assim. Sintoma, remédio, como curar e tal. Ótimo. Tudo bem? Entendeu isso? Entendi, entendi. Todo mundo entendeu isso? Ok? Você usa duas mídias, a atração de uma com a valorização de outra. Ok? Maravilha? Obrigada. Palmas! Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora, dobre-suha-empresa.com.br. E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobre-suha-empresa.com.br. Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos oito anos. Vai lá, dobre-suha-empresa.com.br.